Gente, mais de 540 mil trabalhadores não sacaram o abono PIS-PASEP. Este valor está disponível, mas muitos trabalhadores não sabem o direito. A reportagem é do Israel Espínola. O abono salarial PIS-PASEP pago neste ano é referente ao ano base de 2021. Foi depositado diretamente na conta dos trabalhadores que possuem cartão do cidadão e conta na Caixa Econômica. Acontece que mais de 536 milhões de reais estão parados aguardando pelo dono. Mas há trabalhadores que não sabem que têm o direito ao saque, como explica o advogado previdenciário Márcio Oliveira. Todas aquelas pessoas que trabalharam pelo menos 30 dias registradas no ano base, no caso do ano anterior, e que nos últimos 5 anos, essas pessoas que estão contribuindo, que trabalham eventualmente, essas pessoas têm direito. De acordo com o Ministério do Trabalho, mais de 153 mil trabalhadores não fizeram o saque do PIS e do PASEP. Este valor está estimado em mais de 536 milhões de reais. Ainda de acordo com informações do Ministério do Trabalho, o maior pagamento do PASEP neste ano foram para os servidores públicos. E a maior quantia parada nos cofres das agências da Caixa é de trabalhadores do setor privado, que não sabem ou não tiveram acesso à informação, como aconteceu com o Clodoaldo Veranês. Falta informação, eu mesmo não sabia. E agora? Agora, sabendo, vou ver no aplicativo, ver como é que foi para sacar, né? Quem sabe. Não, não é lá, né? Não, não dá para gastar no Natal. O advogado Márcio Oliveira explica que os trabalhadores que possuem conta na Caixa ou Cartão Cidadão recebem o direito na conta. Mas aqueles que não possuem conta devem procurar uma agência para realizar o saque. Então, tem que procurar, nesses casos, tem que procurar a agência da Caixa Econômica Federal, mudando sua carteira de trabalho, para verificar com base nos dados constantes na carteira de trabalho e com base no seu número de identificação trabalhador, o PIS que o pessoal conhece, né? Para verificar se tem valores para ser sacados. Então, apresenta os documentos pessoais e faz o saque naquele momento. Tem direito ao PIS pessoas que trabalharam com a carteira assinada em 2021 e teve o rendimento menor que dois salários mínimos por mês. O valor do abono vai depender de quanto tempo a pessoa esteve empregada, como pontua o advogado previdenciário. Uma coisa que é importante esclarecer é que muito se fala que as pessoas têm direito a um salário mínimo de abono. Não funciona dessa forma. O salário mínimo é o valor máximo que a pessoa pode receber. Aquela pessoa que trabalha nos últimos 10 anos com um registro em carteira de trabalho, essa pessoa pode receber um salário mínimo. Mas isso existe uma tabela progressiva com valores que começam em R$ 109. Então, se essa pessoa trabalhou no ano anterior por 30 dias, ela não vai receber um salário mínimo. Ela vai receber R$ 109. Então, se você se enquadra nessas pessoas que trabalhou com carteira assinada e ainda não fez o saque do abono, vá até uma agência da Caixa. Como explica a Bianca Coelho, que fez o saque do abono. Tem que ir lá na Caixa, entrar lá dentro, é que é minha conta, eu perdi meu cartão. Então, entrar aqui lá dentro, levar o documento e falar que quer sacar o piso.